O aplicativo App Cinema tem muita gente com dúvidas em relação ao aplicativo, então vou te contar aqui nesse vídeo se o aplicativo do App Cinema vale a pena, se tem muitos conteúdos, se tem travamento. Eu tô vendo muita gente se confundindo, achando que o App Cinema é o MyFamily Cinema, será que é mesmo? Então vou te contar aqui todas as principais informações sobre esse aplicativo, ok? O App Cinema, ele é um aplicativo de streaming, onde lá você consegue encontrar somente filmes e séries e documentários, ok? E sim, ele é o mesmo aplicativo do MyFamily Cinema, você é o mesmo dono, o App Cinema é o aplicativo do MyFamily Cinema revitalizado, ok? Então todas as funcionalidades, as principais configurações que tem no MyFamily Cinema, você vai ter também no App Cinema. Todos os mesmos conteúdos que tem no MyFamily Cinema, você vai encontrar também no App Cinema. E nisso, muitas pessoas aí querem utilizar, querem testar algo novo, ok? Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas, eu utilizei durante muito tempo o MyFamily Cinema, mas depois acabei cancelando porque estava travando bastante. E eu fui ver, fui conferir se o aplicativo do App Cinema estava tendo esse mesmo problema, ok? O plano que você acaba pagando no App Cinema é cerca de R$20,00 por mês, uma tela só, na qual isso dá no ano R$240,00 por ano. Eu já acho ainda caro, porque eu só tenho acesso a uma tela só por R$20,00 por mês, é um preço assim bem caro, ok? Pelo menos na minha opinião. Então eu acabei acessando, e assim pessoal, os conteúdos, como eu disse anteriormente, são os mesmos conteúdos do MyFamily Cinema. Então não vai ter nada de novo em relação a esse aplicativo, ok? Em relação aos conteúdos, eles são sempre atualizados, vai ter algum outro conteúdo que não é atualizado, ok? Então eu fiz algumas pesquisas aqui testando o aplicativo, e eu não encontrei alguns filmes e séries que tem na Netflix, que tem na Amazon, que tem na HBO, no App Cinema, ok? Então os conteúdos, eles não são sempre atualizados, ok? Então eu fiquei assim, bem triste em relação a isso, porque eu achei que teria tudo 100% atualizado. Outro ponto também que as pessoas, quando vão utilizar o App Cinema, acham que lá tem canal aberto, lá tem canal fechado, tem futebol, e não tem esse tipo de conteúdo lá. É somente filmes e séries e documentários que você acaba encontrando no App Cinema, ok? E eu não recomendo, pelo menos nesse primeiro momento, que vocês utilizem o App Cinema, porque ele está com o mesmo problema do MyFamily Cinema. Tem travamento, os conteúdos, eles não são sempre atualizados, ok? Então sinceramente, pagar 20 reais por mês para testar só uma tela só, eu prefiro pagar outro aplicativo. Mas que eu vou te recomendar aqui para vocês, um aplicativo muito, muito bom, que é o Gold Card TV. O Gold Card TV, ele é um aplicativo sensacional, e assim pessoal, ele bate muito de frente em relação ao App Cinema. Porque ele é muito melhor, na minha opinião, eu que utilizo o Gold Card TV há cerca de um ano, e eu nunca tive problema de travamento. Os conteúdos do Gold Card TV são sempre atualizados, então o catálogo do Gold Card TV é muito melhor do que o catálogo do App Cinema e do MyFamily Cinema também. Então lá no Gold Card TV você vai encontrar filmes e séries 100% atualizados, documentários também, conteúdo de canal aberto, canal fechado, futebol também. Tudo isso pessoal, sem nenhum tipo de travamento, nem nos canais ao vivo você vai ter travamento. E lá você consegue utilizar o Gold Card TV em televisão, em computador, em notebook, em tablet, celular. Qualquer dispositivo que você deseja assistir o Gold Card TV, assistir algum tipo de conteúdo, você vai conseguir assistir no Gold Card TV. Eu inclusive vou deixar o site do Gold Card TV aqui embaixo pessoal, no primeiro comentário aqui embaixo fixado, ok? E também aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você entrar aqui abaixo, você vai entrar direto no site oficial, e lá você vai ver por dentro como é que funciona, como é que são os conteúdos, como é que você faz a instalação. Para fazer a instalação é muito simples, muito fácil, você mesmo pode fazer isso na sua TV, no seu celular, porque você recebe pessoal o seu login e senha. É só você pegar esse login e senha e jogar na sua televisão, ou no seu celular, baixar o aplicativo e pronto. É simplesmente fácil de você baixar e começar a assistir os conteúdos. Então aqui eu sempre recomendo para todo mundo que deixe de ver algum tipo de conteúdo, sem travamento, eu sempre recomendo o Gold Card TV, ok? Agora se você quiser utilizar o app cinema, vá lá, utilize, mas eu não recomendo. Pelo preço que está sendo disposto hoje, por R$20 por mês, R$240 por ano, eu acho um preço caro, pela qualidade do serviço e por ser somente uma tela. O Gold Card TV é muito, muito mais barato do que isso, muito mais barato. E você não paga mensalidade no Gold Card TV. Pagou uma vez só? Pronto, já é seu. O preço do Gold Card TV é um preço vitalício, paga uma única vez só, já é seu. Você tem suporte, você tem garantia também. Então comprou, não gostou, você perde o seu dinheiro de volta tranquilamente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, deixa o seu gostei. O site do Gold Card TV vai estar logo aqui embaixo, no meu documentário fixado, e também aqui embaixo na descrição. Só entra lá que vocês vão ver por dentro como é que funciona. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau.